Garcísio de Freitas e Fernando Haddad nacionalizam o debate em São Paulo. Lula recebe apoio de personalidades e diz que geração atual pode tirar o Brasil do atraso. Jair Bolsonaro faz campanha em Santa Catarina e destaca medidas para a economia. Ex-ministra Damaris Alves se diz vítima de ameaças após expor supostos abusos infantis no Pará. Você acompanha agora no RB Notícias. Os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, se enfrentaram na noite de ontem durante um debate realizado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. Primeiro debate no segundo turno da eleição de São Paulo, promovido pela TV Bandeirantes, na noite desta segunda-feira, foi marcada por uma discussão nacionalizada entre os candidatos Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. O bolsonarista e o petista, em diversos momentos, repetiram argumentos usados por seus padrinhos políticos que se enfrentam no segundo turno da eleição presidencial Jair Bolsonaro e Lula. Logo na primeira pergunta do programa, Tarcísio e Haddad debateram declarações dos presidenciáveis, como uma de Lula, criticando a aproximação de Bolsonaro com policiais, e outra do presidente, que abordava suicídios na pandemia. Bolsonaro não se desculpa. O Bolsonaro, por exemplo, fez pouco caso de quase 700 mil pessoas que morreram. Soluçava, imitando a falta de ar, de pessoas que estavam em leito de UTI. Tarcísio celebrou o aumento de suicídio de pessoas no Brasil. São coisas inimagináveis para um presidente da República. Ofendeu os chefes de Estado, ofendeu a mulher de chefes de Estado, ofende diariamente jornalistas. Tarcísio relembrou a declaração do presidenciável petista. Vou começar falando sobre segurança pública e comentando uma frase infeliz do candidato Lula, que ele diz, Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Eu acho triste que o ex-presidente veja aqueles que arriscam sua vida diariamente dessa forma, aqueles que vestem farda para nos defender. O petista respondeu que uma das características de Lula é voltar atrás quando comete uma falha, como nesse caso. Outro assunto que se destacou no debate foi a redução em CMS, que, segundo Tarcísio, está refletindo positivamente na economia e alavancando o crescimento no Estado. O líder das pesquisas se comprometeu a manter a alíquota nos mesmos patamares de hoje. Essa redução de CMS foi uma briga comprada pelo presidente Bolsonaro, era para aliviar o cidadão, para aliviar o produtor. Teve efeito porque a gente percebe a inflação já reduzindo, e reduzindo de forma significativa. As previsões já dão conta que a inflação deve terminar o ano de 2022 na casa dos 5,5%, 5,8%, o que representa uma inflação menor do que Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido. E o que isso significa para quem está nos assistindo? Significa que a comida vai chegar mais barata na mesa. Significa que os produtos vão chegar mais baratos. E a gente já está começando a perceber a redução dos preços na cesta básica. Ou seja, a redução do combustível já está surtindo esse efeito. E nós nos comprometemos a manter essa redução do CMS. E não só a redução do CMS e do combustível, mas também alongar os prazos de pagamento do CMS para o pequeno empreendedor. Nós vamos reduzir o CMS na aquisição de bens de capital. Nós vamos reduzir a alíquota para tornar o Estado de São Paulo mais competitivo. Porque isso vai gerar emprego. E a gente quer os pais de família trabalhando, a gente quer fazer a diferença. Então, parabéns ao governo Bolsonaro por essa importativa. Já o petista disse que a redução era fazer caridade com chapéu alheio. E afirmou que o presidente tirou o dinheiro dos governadores. Mas afirmou que também irá manter a alíquota do ICMS. Por desespero, o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição, resolve fazer caridade com chapéu alheio. Tomou dinheiro dos governadores para baixar durante as eleições o preço do combustível. Prometeu ao Congresso que reporia esse dinheiro. E vetou o dispositivo que previa a reposição. E agora o Congresso vai derrubar o veto do Bolsonaro, porque a promessa foi reduzir o imposto, mas sem prejudicar a saúde e a educação que recebe a maior parte da arrecadação do ICMS. Minha resposta objetivamente. Eu vou manter a alíquota do ICMS e vou lutar junto a todos os governadores para que o veto do Bolsonaro, que foi um descumprimento do acordo feito com o Congresso Nacional, seja definitivamente derrubado. Mas vou lutar por mais. Vou lutar para que o presidente Lula, empossado presidente, enfrente os acionistas estrangeiros da Petrobras. Eles não podem ter mais de 100 bilhões de reais de lucros às custas do consumidor brasileiro. Ao longo do programa, os dois trocaram críticas e provocações, mas evitaram ataques e ofensas pessoais. Adotando um tom civilizado, também se cumprimentaram. E o bolsonarista parabenizou o rival pela votação obtida na semana passada. O comportamento dos dois foi elogiado ao final pelo mediador. O debate teve 3,7 pontos de média de audiência na Grande São Paulo. E em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com personalidades da sociedade civil de diferentes áreas. Eles manifestaram apoio à candidatura de Lula. No evento, Lula criticou Jair Bolsonaro e disse que essa é a geração que pode tirar o Brasil do atraso. O evento, que aconteceu nesta segunda-feira, reuniu nomes da economia, educação, meio ambiente, além de lideranças políticas, empresários e jornalistas. Em seu discurso, o candidato do PT afirmou que não será uma eleição fácil e que essa é a geração que pode tirar o Brasil do atraso. Muitas vezes a gente fala, ah, não posso investir em cultura porque é gasto. Não posso investir na política agrícola porque é gasto. Nós temos que nos perguntar quanto custou ao país a gente não investir nessas coisas no tempo certo que outros investiram. Quanto custou não ter feito a reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país ter a sua primeira universidade apenas em 1920? Enquanto os outros tiveram 300 anos atrás. Então, esse país está sempre atrasado. E nós somos a geração que poderíamos tirar esse país do atraso. Ainda no encontro, Lula criticou seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro, que disse em entrevista ao podcast Pilhado nesta semana que vai avaliar o aumento de ministros no Supremo Tribunal Federal. Segundo Bolsonaro, a proposta seria acrescentar cinco magistrados. E hoje o Brasil está pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Porque hoje tem uma coisa mais grave que é a falta de credibilidade nas instituições. É a tentativa de destruir as instituições que garantam a democratização desse país. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. E eu tive a sorte de indicar seis ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. Simone Tebet, do MDB, vai gravar uma série de vídeos para atrair eleitores indecisos que ainda rejeitam Lula. Os depoimentos serão usados na campanha do petista. A senadora Simone Tebet, do MDB, vai começar a gravar depoimentos no fim da semana para serem usados pela campanha de Lula na TV e nas redes sociais. Ela deve aparecer sozinha. A ideia é que a ex-candidata tente dialogar com o eleitor que votou nela e que ainda está indeciso entre escolher, no segundo turno, Bolsonaro ou Lula. Será um chamado à reflexão sobre a diferença entre os candidatos. Um dos estados em que há a expectativa de que ela pode puxar votos de eleitores conservadores para Lula é a São Paulo. Ela chegou a 6,34% dos votos válidos no estado, um de seus melhores desempenhos na eleição do dia 2. Tebet teve 4,9 milhões de votos no país no primeiro turno, ou equivalente a 4,16% dos votos válidos. Ela também vai participar de um ato com Marina Silva e Armínio Fraga, no dia 17, em São Paulo, para dialogar com quem rejeita Jair Bolsonaro, mas que ainda reluta em dar o voto à Lula. A seguir, Jair Bolsonaro critica governos petistas e destaca a economia durante campanha em Santa Catarina. Após ser acusada de omissão em casos de exploração sexual de menores no Pará, Damaris Alves divulga ameaças de morte. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.